Vamos falar de notícia boa agora? É, notícia boa. Pra mim, isso é notícia boa. Só não foi melhor porque eles não pegaram o voo direto para o inferno. Uma perseguição policial terminou com dois, dois jovens presos na ferragem. Braço quebrado, perna torada, foi o maior moito. Ficaram presos nas ferragens. E esses dois jovens, esses dois teriam participado do arrombamento a uma loja onde eles levaram várias roupas do estabelecimento, um prejuízo aí em torno de 100 mil reais. Eles, pela manhã, hoje, desta segunda-feira, se depararam com a guarnição da Polícia Militar. Deram hora de parada, eles correram, capotaram a Pajero, que inclusive aparece no vídeo. E por pouco, o CPF não cancelou, como disse Siqueira Júnior. Mas, os dois CPFs estão trincados, nesse momento, no Hospital de Emergência e Trauma. Vamos acompanhar a matéria que a Joana Brito preparou. A perseguição policial aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, depois que dois homens arrombaram uma loja de roupas localizada no centro de João Pessoa. A dupla tentou fugir, mas o carro deles foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar. E, ao passar pela PB-008, os suspeitos acabaram capotando o veículo, ficaram feridos e foram trazidos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanecem internados sob custódia. O quadro clínico deles é considerado estável. Parte das roupas, os objetos que eles furtaram, foi recuperado e entregues ao proprietário da loja, que falou que já sofreu com arrombamentos duas vezes em menos de 30 dias e está pensando em fechar as portas definitivamente. Volto com você. Obrigado, Joana Brito, pela colaboração aqui com a nossa equipe do Alerta Online. É, meu filho, já dizia o ditado. Saiu para roubar, foi procurar aquilo que não é certo, se encontrou com o capeta. Poderia estar trabalhando, estudando, eu sempre digo, se estivesse trabalhando, não teria acontecido isso. Se estivesse estudando, não teria acontecido isso. Não, mas foi roubar. Aí roubou, se lascou.